Olá, meu nome é Cristina da Óleo e hoje eu vou falar da série Objetos Cortantes. Vamos conversar? Objetos Cortantes, título original Sharp Objects, série da HBO de 2018. Criada por Martin Noxon. Diretor Jean-Marc Wadjet de Big Little Lies. Elenco Amy Adams de A Chegada, Eliza Scanlan do curta-metragem Grace, Patricia Clarkson de A Festa e Chris Messina de A Lei da Noite. Gênero drama e suspense policial. Camille Pricker, uma repórter policial, retorna à sua cidade natal para investigar um assassinato e um desaparecimento. Ao retornar, Camille precisa enfrentar a indiferença de sua mãe, a Dora, e também a imaturidade da sua meia-irmã, até então não conhecida, Emma. Ao se aprofundar na investigação dos crimes em Wide Gap, Camille se defrontará com diversos dilemas e uma descoberta devastadora. Inicialmente cogitado para ser um longa-metragem, Objetos Cortantes é baseado no livro homônimo de Gillian Flynn, escritora também de Garota Exemplar e Lugares Escuros. Objetos Cortantes passeia com maestria entre os seus gêneros, trabalhando muito bem as suas transições. Através de seus cortes, sempre rápidos e secos, somos apresentados a Camille Pricker. Temos muitos flashbacks, alucinações e um ambiente tão lindo quanto fantasmagórico. Alcoólatra, cheia de traumas e problemas emocionais, a cada episódio a vida da protagonista vai sendo desnudada. E a excelente atuação da maravilhosa Amy Adams faz com que seja impossível não reagirmos a todos os problemas enfrentados por Camille. Wind Gap é uma cidade de interior, conservadora e machista, que nunca assume os seus erros e encobre os seus podres por debaixo dos tapetes. O sentimento de incômodo é inevitável e a série nos leva a um passeio melancólico e dramático, depressivo em alguns momentos. A atuação das três atrizes principais é de tirar o fôlego, apagando o restante do elenco. O início de objetos cortantes é lento, a história quer mostrar diversos ângulos do mesmo acontecimento e temos alguns episódios bastante cansativos. A partir do quinto episódio a história começa a acelerar, o que nos dá um certo alívio. Embora primorosa, acredito que a minissérie podia muito bem ser contada em apenas cinco episódios, não necessitando dos oito produzidos. Temos takes muito demorados e repetitivos, o que é desnecessário para uma história tão bem construída. Temos aqui um drama psicológico muito competente, que trata de três traumas distintos. Abuso, abandono, luto, automutilação, possessividade, amor e a falta dele elevados à última potência. A fotografia é de uma excelência estética incrível. Nada está na cena por acaso. A casa verde, o ambiente bucólico, o chão imaculado de marfim, contrastando com o sustento da família, que é bastante sangrento, que é o matadouro de porcos, os vestidos sempre fluídos e angelicais de Adora, o cinza e o preto que Camille sempre usa e também a ambiguidade de Yama, que ora está usando roupas ousadas e ora se veste como uma menininha de seis anos. Tudo aqui trabalha para contar uma história surpreendente e inteligente. A série também aborda uma síndrome rara, mas infelizmente eu não posso comentar sobre ela aqui, porque seria dar um spoiler daqueles. Objetos Cortantes tem um começo lento, sendo um pouco cansativo, mas para quem for paciente, brinda com uma história diferente e inesquecível. Seu final, tão cortante quanto o nome da série, pode não agradar a quem gosta de explicações mais detalhadas. E é uma minissérie limitada, não devendo ter uma continuação. Vamos aguardar. Então é isso. Se você gosta desse gênero de série, assista Objetos Cortantes. Se já assistiu, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho